Mas a gente tá falando da Estônia e tudo isso porque eles fizeram essa tal da cidadania digital. É, residência digital. Desculpa te interromper, mas não é cidadania, você não vira cidadão, você nem sequer tem o direito de ir morar lá. Então é residência digital onde você entra no sistema estoniano, que é o cartãozinho que eu mostrei que eu tenho aqui, que é esse cartão que você tem que ele te dá acesso ao sistema. Não é um cidadão, então? Não, cara, cidadania estoniana é pegado, é pegado de você conseguir um passaporte lá. E o que que tu tem com isso? O que que tu ganha com isso? É assim, ó, isso é uma coisa também que, falando já dentro da SETI, de coisas que a gente atende muito na SETI, por algum motivo o brasileiro crica muito que tem que ter passaporte, não tem. Porque a diferença entre você ter uma residência permanente e passaporte é que você pode votar, basicamente. E que é muito difícil tirar o seu passaporte, você tem que realmente fazer uma merda muito estambólica. Agora, o que você precisa é de um visto de residência temporário permanente. Visto permanente é tipo, na maior parte dos países é eu tenho um imóvel ou eu tenho uma empresa já muito bem estabelecida lá, então eu posso ir lá e ficar quanto tempo eu quiser, dane-se. Depois o visto temporário, pode parecer, porque temporário parece frágil, mas, por exemplo, se você tem uma empresa única, é só você, você é self-employed, você não tem sócios, se a sua empresa tem um capital social de 16 mil euros, enquanto ela tiver isso, você tem um visto de residente temporário na Estônia. Você pode ficar lá e morar lá e usar os serviços, e seja bem-vindo. Ah, mas podem tirar de mim. Se a tua empresa falir, sim, mas se a tua empresa falir, você vai ficar lá como mesmo? O que eu não estou entendendo, sabe? Então, assim, é muito mais fácil conseguir vistos pelo mundo inteiro na Europa do que a maior parte das pessoas imaginam. Elas olham, tipo, visto o Golden Visa lá de Portugal, que é meio milhão de euros, e falam, eu não tenho isso. Cara, 10 mil euros você consegue o visto lá de residente temporário, dependendo dos termos de empresa. Então, a galera tende a confundir essas coisas, eu acho que isso ainda existe muito. Até porque, como a gente é descendente de italiano, espanhol, português, etc., você consegue esses passaportes por descendência. Aí, você, tipo, a maior parte das pessoas que emigram por causa disso, você acaba achando que é isso. Ou os Estados Unidos, que, tipo, é mais difícil entrar, mas... Calma, é mais fácil, tá? A gente ensina isso muito na CETIN. Essa residência digital, o que que ela é? Ela é um acesso ao sistema. Então, é como se um estrangeiro viesse para o Brasil, aí ele tem que tirar, tipo, CPF, regiões da INSS, se ele vai ter, tipo, emprego, vai ter que tirar a carteira de trabalho, todos esses documentos, tal, comprovante de residência, todos trampo, para entrar no sistema e fazer alguma coisa, certo? Essa residência digital é centrada no sistema na Estônia. Então, você vai mandar uma foto do seu passaporte, aí você tem que responder algumas coisinhas lá, é relativamente simples, se você levar mais de uma hora para fazer, eu não sei o que você está falando da sua vida, e eles vão processar ali os dados, entender o que está acontecendo, e eles vão te dar esse acesso. Então, é um cartão, um número, e te dá, com esse cartão, acesso ao sistema inteiro deles. Só tem duas coisas que eu não consigo fazer digital e remotamente com esse cartão, que é comprar um imóvel e casar ou separar. Comprar e vindo um imóvel e casar ou separar. Tu, com esse cartão, tu pode comprar uma residência? Não, não consigo, para fazer o registro, eu tenho que ir lá. Não, tá, eu sei, ok. Mas se tu for lá, tu consegue fazer, tu, com esse documento, tu consegue, tu não precisa ser um cidadão para comprar uma casa lá. Não, 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 qualquer pessoa pode comprar, só que você vai ter que ir lá. Porque se não, imagina, você vai ter, tipo, o mundo inteiro comprando remotamente imóveis lá, enquanto você vê, tipo, metade do estoque de imóveis em Palha, ainda agradei trade de imóvel, vai ficar meio estúpido. E tudo vazio. É, 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 aí ia ficar um negócio meio estranho, eles falaram, não, gente, vamos, não. Não que eu seja contra isso pessoalmente, só que vamos concordar que isso aconteceria, sabe. Mas, assim, com esse, com esse, com esse cartão, eu consigo, daqui, abrir uma empresa, fundir uma empresa, colocar sócios dentro, expulsar sócios, resolver problemas jurídicos, fazer toda a minha declaração de impostos, qualquer coisa, tipo, realmente, qualquer coisa. E tudo em euro, isso facilita um monte, né. Sim, então, por exemplo, tem uma empresa que fatura em euro. É, a minha empresa, a Seti, ela é sediada na Estônia, o meu sócio é austríaco, e ele está residindo em Portugal, e a gente fez a fusão, ele já tinha uma empresa lá, a gente fez a fusão, todo e todo o processo de contrato remotamente, e não custou 500 euros, porque era uma fusão de empresa ainda, e foi um negócio meio pegado, porque tinha transferência de caixa, e tal, foi um negócio meio complicado. Se eu fosse só abrir a empresa do zero, não ia levar 20 minutos, que é o tempo para você conseguir tirar o teu primeiro boleto de ir para abrir uma empresa aqui no Brasil. É ridículo.